Os amigo aqui do baile, vai mandar pra elas Da surra de piroca, na porra da jota dela Vai foguetar ela Da surra de piroca, na porra da jota dela Vai foguetar ela, vai foguetar ela Da surra de piroca, na porra da jota dela Vai foguetar ela, vai foguetar ela Da zula de piroca, na porra da jota dela 9 e 8, eu cai pra treta, vou machucar tua vagina Chuca, chuca tua vagina, chuca, chuca tua vagina 9 e 8, eu cai pra treta, vou machucar tua vagina Chuca, chuca tua vagina, chuca, chuca tua vagina 9 e 8, eu cai pra treta, vou machucar tua vagina Segura a pepeca que eu vou te comer mais tarde Gosta que tô com melzinho, é quando só pepeca Adi, 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 quando só pepeca Adi, 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 quando só pepeca Segura a pepeca que eu vou te comer mais tarde Gosta que tô com melzinho, é quando só pepeca Adi, adi, adi